Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, nós vamos fazer um vídeo de desafios Vamos fazer o primeiro vídeo de desafios com tempo, com contagem regressiva aqui no canal Eu acho que eu nunca tinha feito um vídeo exclusivo de desafios E hoje quem vai participar dos desafios comigo é basicamente a minha namorada Pra quem não conhece, ela é a Nathalia Embê Entra no canal dela que vocês vão ver vários vídeos super legais pra vocês assistirem também, fechou? Ó, seguinte, no vídeo de hoje a produção, que tá segurando a câmera inclusive, né Marina? Ela preparou alguns desafios pra gente fazer em pouco tempo Quem conseguir apertar o botão vermelho primeiro em cada desafio, marca um ponto No final dos desafios, quem tiver mais pontos, vence e vai ganhar um prêmio Que prêmio? Eu já cansei de dar prêmio pequeno no canal O prêmio do vídeo de hoje vai ser o maior prêmio da história do canal O prêmio do vídeo de hoje vai ser o meu apartamento Aqui? Todo? Eu não posso competir também, não? Tô precisando de uma casa nova Ô, menina, não pode Hoje você tá com produção, às vezes pode ser que eu faça um desafio com você aí Eu já fiz um desafio com você, inclusive, você ganha 50 reais Por que eu tô postando no apartamento? Porque eu sei que eu vou ganhar Ah, eu sei que eu vou ganhar Amor, eu já tô acostumado com o desafio assim Eu já tô acostumado Toda hora a gente chega lá na Elo, eles fazem eu fazer algum desafio Aqui em casa eu faço algum desafio com o Vini, com você Então vamos ver Eu tô acostumado Eu não sei quais são os desafios, você não sabe quais são os desafios A única pessoa que sabe que criou os desafios foi a Marina É, eu sei quais são os desafios e não sei se é garantia dessa vitória não, viu, Brandon? Ai, meu Deus do céu Também acho que não Inclusive, eu já vou me preparar, entendeu? Pra começar Tchau pra ser Essa preparação, ela inclui o quê? Eu não entendi Eu também não Ela nem sabe o que é o desafio Pois é, enfim, galera A gente vai ficar aqui em casa enquanto a produção prepara tudo E aí a gente volta com vocês Eu tô curioso pra saber quais são os desafios Porque eu não posso perder o apartamento A produção me falou aqui que tem esse botão vermelho Ele dá pra apertar, né? E esse botão vermelho vai ser usado pra quê, produção? Então, o desafio vai ser o seguinte Cada hora um vai fazer um dos meus desafios propostos E eu vou cronometrar E quando vocês terminarem o desafio, vocês vão apertar o botãozinho E aí no final, quem terminar mais desafios em menos tempo Ganha o apartamento Essa frase me deu até um negócio do coração Gostei No caso, seria mais ou menos o seguinte Vamos supor que você dê três desafios Eu imagino que não seja só isso No primeiro desafio, eu consigo concluir ele em menos tempo do que a Natália Eu ganho um ponto Isso Se no segundo, ela concluir em menos tempo que eu Ela ganha um ponto E aí se no terceiro, eu concluir um antes dela Eu ganho um ponto e eu fico com mais ponto que ela Eu ganho um apartamento Exatamente Na verdade, eu deixo de perder o apartamento É, você continua com o apartamento Vamos lá Quem começa? Vamos tirar pro ímpar? Vamos Então, pá Ímpar Um, dois, três e vá Oito é par Ganhei Então, pode esperar pra lá E deixa que eu vou começar agora o desafio Nosso primeiro desafio é Quem consegue desenrolar um rolo de papel gênico em menos tempo Você tá falando sério? Eu tô falando seríssimo Mas peraí que a gente vai cronometrar Deixa eu pensar Tá, três Três Dois Um Valendo Valendo Caiu Caiu Ele caiu Ih, parte o papel Nossa senhora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, vai, 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 vai lover, vai, 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 vai Ai, não pode puxar muito mal Por que isso? Porque isso ainda ele Des Bin um Caraca, 22 segundos Você foi muito rápido Então agora a meta é que a Natália faça em mais tempo do que eu Isso Vamos ver como ela vai se sair Nath, preparada? Ai meu Deus, galera agora sou eu né Então assim, eu já tô me lembranando uma técnica aqui na minha cabeça Mas eu não sei se vai dar muito certo Eu tenho que desenrolar tudo ou eu tenho que chegar nesse negocinho marrom do papel Você tem que desenrolar o papel Entendi, então tá bom Quando for começar me fala Ai meu Deus do céu Vai Começou, começou Ai meu Deus Caraca Gente Meu Deus do céu Tá rasgando Caraca galera Tem que ser muito rápido Tem que ser com o jeito pra ele não rasgar Então a gente é muito frágil Caraca, caraca, caraca Não acredito Quantos segundos? A Natália fez 21.7 Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu comecei atrasada Então eu ganhei É galera, pelo visto a Natália venceu de mim nesse desafio Mas tem mais né produção? Temos Se fosse depender só desse eu já perdi meu apartamento Já sempre É, mas a gente pode acabar aqui, Nat? Não, não pode acabar aqui não São mais desafios Que que é isso gente? Pelo amor de Deus tá fácil demais eu ganhar um apartamento? Não Bora lá Qual que é o próximo desafio? O próximo desafio é encher um balão até ele estourar Meu Deus Esse é mais uma prova de fôlego Esse desafio tem que ter fôlego Física Impar Impar Mas eu estou preparada para o próximo desafio Ai meu Deus do céu Quando for começar me fala, hein? Então vamos lá Deixa eu me preparar Contagem regressiva 3, 2, 1, valendo Mudou, mudou Esqueci 18 segundos Caraca Gente foi bem difícil Mas tomara que o Brenner faça mais ainda Eu acho difícil hein Nath Você teve um fôlego É Vamos ver Agora é minha vez Meu Deus do céu A Natália tá boa nesses desafios Ela fez em 18 segundos Será que eu vou conseguir fazer em menos? A Marina disse que acha difícil eu não conseguir né Mas tudo bem Vamos lá Ó Vamos lá 3, 2, 1 E aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Putão Foi Quanto tempo? Dezessete segundos e oitenta e sete Dezessete? Isso! Eu ganhei esse desafio Então a Natália tá com um e agora eu tô com um também Estamos empatados por enquanto Ai que delícia Eu me sinto já o apartamento voltando a ser meu Vamos então agora partir o próximo desafio Agora pelo visto está um pra Natália e um pra mim né Estamos empatados Ô Marina qual que é o próximo desafio que a gente vai ter que fazer? O próximo desafio é o desafio do ovo na colher Ovo na colher? É vocês vão colocar a colher na boca O ovo em cima Ah aquele desafio de festa de Nina? Aham de quando a gente era criança Meu Deus É equilíbrio É equilíbrio Equilíbrio puro Vamos tirar para o ímpar então pra ver quem vai começar? Você quer ser para o ímpar? Tá que fácil Tá eu sou ímpar Sou para 1, 2, 3 e vai Você ganhou Então pelo visto você vai começar Cuidado pra já não quebrar Porque senão você já vai ter que repetir Bom galera como eu ganhei no para o ímpar Eu vou começar Então só uma dúvida Nina Se o ovo cair o que que eu faço? Você vai ter 3 chances Nath tem esse ovo na sua mão E tem mais 2 ovos de reserva Se você quebrar os 3 ovos e não concluir O Brenner vai ganhar Se ele conseguir em qualquer tempo Agora se você conseguir Aí você já sabe né? E só para lembrar Os ovos estão podres viu? Então se cair o apartamento vai feder bastante Caraca galera Agora eu preciso de verdade Fazerem muito bem isso aqui né? Vou começar a contagem regressiva 3, 2, 1 Valendo Ai meu Deus Ai meu Deus Caraca 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 Nath tá muito bem Caraca Eu tô vendo Caraca Ah Não caiu 18 bons 69 segundos Olha eu já vou até deixar esses 3 ovos pro Brenner Porque eu acho que ele vai precisar tá bom? Então vamos lá galera Agora é a vez do Brenner Vou começar a contagem regressiva hein? 3, 2, 1 Valendo Eu já tinha apertado o botão O Brenner fez em 13 segundos e 72 Caraca Ó e outra coisa Eu percebi que quando a Natália chegou aqui pra apertar o botão Ela segurou o ovo com a mão e apertou o botão Eu ainda tentei equilibrar enquanto eu apertava o botão Não sabia onde estava o botão com o dedo enfim Tudo bem? Funcionou? Valeu? Valeu mas agora a gente vai ficar com esse cheiro né? Nossa senhora ainda sujou minha bermuda Eu vou ter que lavar ela inteira depois Então vamos limpar essa bagunça aí pro próximo desafio Bora Pelo visto eu passei na frente Exatamente Tô bem chateada Eu fiz 13 segundos enquanto ela fez em 18 Foi Bora pro próximo desafio? Porra Antes temos que tirar o parolinho pra ver quem vai começar É verdade A gente nem sabendo qual é o desafio já vamos tirar o parolinho Você quer ir poupar? Ah eu quero um par Tá eu quero par 1, 2, 3 e vai Ganhei Você ganhou Eu ganhei Eu vou ser o primeiro Então pode ir pra lá E fica aí atrás que a gente vai jogar Agora vamos te vendar E você vai tentar descobrir o que vai ter nas suas mãos Meu Deus do céu E eu vou te vendar e você me venda Pra mim e pra Natália vai vir a mesma coisa Vai ser a mesma coisa Pra ser justo Só que aí a Natália então não pode ver o fazer o desafio Não vai ver você fazendo o desafio Então amor vai lá pro quarto e você não pode ver o que a gente vai fazer aqui de desafio Então tchau né gente Deixa eu mostrar aqui pra galera o que vai ser o desafio ó Tá o que vai ser o desafio Agora eu vou ligar o cronômetro Preparado Brenner? Preparado Toma o nosso produtinho Tá E vou iniciar o cronômetro em 3, 2, 1, valendo Tá, é uma caixa É uma caixa É uma caixa Parece um tipo de embalagem Será que é uma caixa de um produto Aqueles que chegam pelo correio? Sei lá, isso aqui pode ser um mouse Não Mouse vem numa caixinha assim É, mas não é um mouse não Tá, é um leite condensado Não, mas passou bem perto Passou perto? Passou Tá, então é coisa de comer Ai meu Deus, quase caiu É coisa de comer Isso aqui é um... Um... Meu Deus É molho de tomate Não É maionese Não Que que é isso? É creme de leite Acertou, tira a maca e baixa no botão Beleza Passa aí Um minuto e 17 segundos Meu Deus do céu Um minuto pra descobrir Você demorou demais Meu Deus do céu É, eu acho que essa aí não vai ter chance não, hein? Eu acho que eu vou ter que esperar que a Natália demore mais do que eu, né? Vamos chamar ela lá e eu vou colocar esse negócio nela E vamos ver se ela vai demorar mais ou menos do que eu Gente, já tô aqui preparada Marina, bora? Bora, toma Ó Ixi, esqueci que você não tá enxergando Tá Agora pode ir, né? É pra adivinhar isso? Adivinhar o que que é isso? Beleza, pode começar a contagem, hein? Três, dois, um, valendo É... Uma caixa mole Tem alguma coisa dentro Então provavelmente é coisa de comer É... Todinho Não Todinho não Vou ver aqui como que é a alça aí Porque leite condensado, gente, tem a alça maior Creme de leite Você tá brincando Tira, 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 vem e bate Caraca Eu acertei Nath, você fez menos da metade do tempo do Brenner Quanto que fez? Você fez 29.45 Você tá zoada Ele fez mais de um... Boa, galera! Boa, gente! Ai, me sinto próxima da vitória Mas você sabe que agora vocês estão empatados, né? Quem ganhar o quinto desafio leva o apartamento Galera, eu preciso treinar, né? O que seja que for, tomara que eu ganhe É, galera, então eu vou lá chamar o Brenner pra falar que eu ganhei Você ganhou, né? Eu ganhei, meu bem E eu tô muito perto de ganhar o prêmio Então assim... Vamos cancelar esse vídeo Não Eu não tô gostando Você não deveria ter... Não, eu não achei o vídeo legal Gente, fala sério Eu não deveria ter postado apartamento Você apostou, eu tô ganhando agora E é isso Foi porque eu achei que eu ia ganhar de verdade Eu jurava que eu ia ganhar todas Mas a gente tá perdendo, né? Porque eu jogo muito bem quando é no vídeo dos outros Mas eu não sabia que você era tão boa assim Eu sou muito boa É, então vamos fazer o seguinte Qual que é o próximo desafio? Então, gente, como é o último desafio Ele vai ser mais difícil Ele vai ser lá na piscina Meu Deus, então vamos pra lá já, né? Pelo visto, o próximo desafio é relacionado à piscina Né, ô Marina? Então, deixa eu te perguntar o que tem que fazer? A gente vai fazer uma espécie de corrida Quem chegar do outro lado primeiro e apertar o botão vence Tem que chegar do outro lado e apertar o botão lá Exatamente O botão tá onde? Eu vou colocar ele ali no chão E aí, então, o primeiro que sair daqui chegar até lá e apertar o botão vence Isso Nossa, a água tá um gelo, velho Tá um gelo Mas por um apartamento... É, por um apartamento... A Nath tá prendendo o cabelo já, ó Já tô me preparando Se eu fosse ser preparada Vamos tirar para o ímpar? Que aí a gente já vê quem vai começar Não, 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 não É esse daqui que vocês vão juntos É o desafio final É juntos? Juntíssimos Tá, então eu vou virar pra lá Eu já tô preparado Preparados? Sim 3, 2, 1 e valendo! Shit! Eu acho que eu ganhei galera Caramba Eu não acredito nisso Ninguém disse que não podia ir por fora da piscina Eu acho que não valeu Marina, fala sério Você não falou que tinha que ser nadando Ô gente, eu acho que foi falha minha Eu não especifiquei O Brenner foi mais esperto, Nath Ela não falou que tinha que ser potentável Ela só falou que tinha que apertar aquele botão primeiro vence É, certíssimo Podia ir até voando se desse Mas como o que eu tinha era a borda da piscina Eu fui em volta e consegui apertar o botão primeiro Então pelo visto eu ganhei Eu merecia muito mais que você Porque eu tô no gelo da piscina aqui Deixa eu te falar, meu bem Você entrou porque você quis Tá bom? Eu fui mais esperto Fui por fora da piscina E consegui Inclusive, você tá de parabéns Você teve coragem de entrar na piscina Porque eu não teria coragem de entrar nessa água gelada não Eu venci E o apartamento vai ficar Pra você Comigo Ai, é tão bom não perder o apartamento O apartamento é mais de 100 mil reais É como se fosse ganhar 100 mil Pra apertar um botão vermelho Se você gostou desse vídeo Deixa bastante like Que eu posso trazer uma parte 2, tá? E eu gostei de apostar coisa grande Porque aí a gente fica na raça Na raça de tentar ganhar Gente, posso falar uma coisa? Eu não ganhei, mas assim O meu prêmio Vocês tem que pelo menos deixar um like no vídeo E compartilhar com seus amigos, né? Porque senão eu vou ter entrado na piscina gelada à toa Vou ter que fazer desafio à toa Então deixa o like no vídeo, né? Pra pelo menos eu ganhar alguma coisa Deixa o like, se inscreve no canal Me segue lá no Instagram também É arroba Brenner É muito importante que você me siga Pra você não perder nada do que eu posto lá pra vocês Fechou? O canal da Natalia também tá aí na descrição Tem muito vídeo legal no canal dela lá também Não deixe de se inscrever É isso Um beijo e tchau! 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 Tchau!